Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra se andar Doida pra se andar Da história da minha volta por cima E aí, vai! Sou só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e inaventar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns She's working at the pyramid tonight Working at the pyramid Working at the pyramid Working at the pyramid tonight Working at the pyramid Working at the pyramid tonight Working at the pyramid Working at the pyramid tonight Tá nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 nessa malgada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 nessa malgada Aí, vai, joga de ladinho, vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho Vai, pega assim, faz o coraçãozinho Joga de ladinho, faz o coraçãozinho Deslizando, vai, que eu tô gostando Ela me pede, vai, não para não E vem sentando, gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vem, vem deslizando De fato, nego, é minha forma de estourar champanhe Yeah, yeah É dia como, como uma bomba Por cima lá e sem beber arranha De... Time is money Deem for free, baby Baby, down, 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 down Thank you, God Baby, down, 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 down Thank you, God Baby, down, 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 down Thank you, God Baby, down, 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 down Oh, yeah De fato, nego, é minha forma de estourar champanhe Yeah, yeah É dia como, como uma bomba Por cima lá e sem beber arranha De... Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho 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 Joga de ladinho